Vamos lá, estão gravando pessoal, vamos começar para valer mesmo, vamos lá. Bom, o Facebook está ok, né? Está ok, partindo. Vamos lá pessoal, então, voltando aqui para o nosso bocache sólido. Para 10 quilos, tá? 45% de farelo de trigo. Eu falo em porcentagem, por quê? Nesse caso, vocês podem alterar. Isso aqui é para 10 quilos, minha receita aqui. Você pode fazer 100, pode fazer 5, pode fazer 3, como um amigo pediu. Você só tem que fazer conta depois e ir dividindo até a sua necessidade ou multiplicando. Então aqui, a gente tem aqui o farelo de trigo. Tá? 45%. Então são 4,5 quilos de farelo. A gente tem aqui a nossa base de nitrogênio. O farelo é a base física do bocache. É onde ele vai, vamos dizer assim, carregar os micro-organismos. Aqui a gente vai ter a nossa torta de mamona. A torta de mamona e o farelo de mamona é a nossa fonte principal de nitrogênio. Claro que tem outros elementos. E também tem carbono, né? Porque a torta de mamona, boa parte dela é carbono. Mas ela é a nossa fonte de quê? De nitrogênio. Tá? De nitrogênio. Então a nossa fonte de nitrogênio é mamona. Você pode usar também esterco aí de poedeira. Existem outras fórmulas aí que o pessoal gosta de usar esterco de peru. Já vi gente fazendo com esterco de coelho. O importante é que nenhuma dessas aves, nenhum desses animais, tomem antibiótico. Porque o antibiótico vai sair nas fezes e aí vai matar os nossos, vai interferir no nosso bocache. Então o mais fácil de encontrar é a torta de mamona. Outra coisa aqui. A gente tem duas opções para a nossa fonte de cálcio e fósforo. A gente tem farinha de osso, né? Que é osso, nada mais é do que osso de boi triturado, moído e antes ele é calcinado, né? Então a gente tem a farinha de osso. E aqui a gente vai usar também o iorim. O iorim termofosfato. Por quê? O iorim tem uma, é quase como se fosse uma rocha, né? Que ela é feita com alta temperatura e tal. E ela tem fósforo, cálcio, magnésio e boro. E ela é bem rica em fósforo. A gente vai juntar essas duas fontes de fósforo. E vamos dar uma caprichada porque aqui no Plantar em Casa a gente tem deficiência de fósforo, tá? Então se vocês tiverem deficiência, por exemplo, de cálcio, você pode alterar alguma coisinha. Mexer um pouquinho na sua, aqui na composição, no equilíbrio um pouco desses itens pra você acrescentar mais. Mas essa aqui é a base, tá? Também você pode colocar aqui no Bokashi outras formas de pó de rocha, né? A gente vai pôr o micaxisto com 5%, mas enfim. O mais importante é que tenha a fonte de fósforo e cálcio, a de nitrogênio e a nossa base de farada, tá? E aqui no Plantar em Casa vamos pôr o iorim também. Outra coisa, tá? Falta aí 5%, 5% de pó de rocha. Eu vou usar o micaxisto, que a gente vende aí com a agroceânica, que hoje chama Rocha Max. Ele tem bastante potássio, tá? Ele tem bastante potássio, bem equilibrado e tem silício. Você pode usar também o silício, de outra forma, aqui na sua receita, pra ajudar a tua planta a ter mais resistência. Como eu disse, eu vou colocar um restinho aqui do Bokashi pronto. Por que você tá fazendo isso, Rodrigo? Pra aumentar a variedade dos micro-organismos aqui. Porque os micro-organismos que a gente vai colocar aqui são só os do Plantar em Casa. Aí colocando um pouquinho do Bokashi sólido, ou um outro Bokashi que você tenha, você tá aumentando a variedade. Bom, para não virar uma grande meleca, o que a gente faz primeiro? Primeiro os sólidos. E o final é o líquido, tá? Então vamos lá, não tem ordem. Você escolhe, mas eu gosto de fazer a mamona primeiro. Então vamos lá, vou misturar a torta de mamona aqui. E, vamos lá. Quem puder me ajudar aqui, vai querer muita coisa. Tem outra pra misturar? Ou com uma água? Isso, aí a gente vai misturando muito bem, tá? Até a mamona ficar, desaparecer. Você não vai encontrar mais áreas assim que só parece mamona. Tem que tá bem, bem misturado. A Vanessa jogando aí tem que errar. É, vai ficar... Mais pra esse mais claro. Isso, porque a gana de maioria é do mais claro, né? Então vamos lá. Isso, tem parte que você vê que só tá branco, aí vai misturando bem pra... No fundo tá indo branco. Vem uma chuva lá pro outro lado. É. Aí. Isso tá bem... Acho que tá bem misturado. Agora vamos lá, vamos misturar pó de rocha. O pó de rocha aqui no caso... Aí mistura também. Também. Ele é bem diferente a consistência, né? Fica no cabo. E bem mais pouco. Sim. Manda um abraço aí pro pessoal do Face. E depois a gente compartilha no YouTube o vídeo lá. Isso aí. Pra gente ver depois no YouTube. Pessoal do Face, um abraço pro Face. Vai desligar o Face? Não, vou deixar eles aí. Certo. Aí tá bem. Vamos misturar dessa parte. Agora a outra parte aqui, sólida. O Iorinha, farinha de osso. Essas... Uma dica pra vocês, se vocês quiserem comprar. A melhor coisa pra trabalhar com isso é essas... Caixas aqui. Tem uma caatinguinha. Ou bandeja de pedreiro. Não sei como o pessoal fala aí. Subiu alguma coisa aqui. Um cheiro meio... É, o cheiro da farinha de osso. É muito desagradável. Aqui no meu nariz. Chá bem misturado aí. Nossa, mas realmente, veio aqui, né? Calça aí, por pouquinho. Aí. Bom, agora a gente vai pôr açúcar. A açúcar, vocês nunca coloquem açúcar em pó aqui. O que vocês vão fazer? Vamos pegar açúcar. Tá aqui açúcar. Tá? Vou pegar meu EM. Vou diluir o EM, açúcar e um pouco de água. Tá, eu comecei aqui com 3 litros. Mas o importante é você chegar no ponto que a gente fala ponto de kibe. Ah, não sei quem é que faz kibe aí. Tem que chegar no ponto de kibe. A massa tem que estar no ponto do kibe. Tá vazando um pouco. Tá vazando um pouco. Eu dilui o açúcar. E, Toquinho, ó. Tá começando. Fala, não. Agora a gente entrou ao vivo no YouTube. Opa, pessoal do YouTube. Explica aí pro pessoal que depois a gente vai colocar desde o início o vídeo aí. Então, a gente teve probleminhas técnicos aqui, mas depois a gente vai editar o vídeo. Tá, então, mas basicamente a gente colocou 45% de farelo, de trigo. Ou seja, pra 10 quilos, né? 4,5 quilos. 2,5 quilos de 25% de torta de mamona. 25% de farinha de osso misturado com iorim. Ou seja, outros 2,5 quilos. E 500 gramas de pó de rocha micaxisto. Deixa eu comentar com o pessoal. Tá, ó. Já tá bem diluído aqui. Açúcar e o EM. Só eu vou explicar pra vocês do YouTube. Depois a gente coloca desde o início aí. Toda a formulação do Rodrigo aí. Vocês estão entendendo aí, né? Vamos deixar até um pouquinho que vai ficar diluindo. Só que tá vazando. Mas ele tá vazando, né? Arruma um copo aí, Carlos. Pega um copinho de prático aí. Deu aí? Põe aqui, ó. Bom, agora... Pode deixar. Uma das formas de facilitar, tá? Pra vocês misturarem bem, que eu gosto de fazer, é usar um pulverizador. Então, eu vou encher aqui. Tem um litro e meio. Isso, pessoal. Se vocês fizerem grande quantidade, não precisa fazer em bacia, em coisa de pedreiro. Você faz direto no chão limpo, tá? O chão limpo, de preferência de azulejo, cerâmico. E aí você faz isso com uma enxada limpa. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui o tempo. Aqui é os pedreiros fazendo a obra que tem plantado em casa, ó. E olha o tempo lá. Aqui a torcida de hoje. Os alunos aqui. Olha lá, Rodrigo. Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Bom, agora eu preciso dos meus alunos. Quem puder ajudar aqui, ó, Vanessa. Porque o trabalho é pesado, que tem que ir misturando. Pode mexendo, né? Pode mexendo. Quem pode assumir essa pozinha aqui? Cláudia. É Silvana? Não. Deixa ela. Eu falo é Silvana, seu nome? Mas assim, não é mais fácil jogar direto? Você tem uma base? E ir jogando aos poucos? Que molhando assim? É porque assim fica mais por igual, né? Mas você pode também. Eu prefiro fazer dessa forma. Mas você pode chegar aí e dar uma... É porque às vezes vai, né, mais rápido. Deixa eu ver se tem uma olhada. Já tá molhando aqui. Só vamos molhar antes, porque a gente tem que correr aqui. Vamos ver se dá pra ir mais rápido que a chuva. Porque a chuva tá vindo aí. Ai, braço. Hoje o dia tá que tá. O Rodrigo que escolheu colocar a rola hoje. Não fui eu não. Foi o Rodrigo. Foi o Rodrigo. Se tem alguma culpa é do Rodrigo. Ó, ponto de quibe. Tem que mexer aí, Vanessa? Você com o seu braço desse jeito. Tem que eu mexer. Ah, colocaram a mão na massa mesmo agora, hein? É a mão na massa fazer o mais fácil. A mão na massa. É porque você faz assim, ó. Onde é mais prático. Fazendo pão com farinha de osso. Simulação. O que é M, Rodrigo? Misturou com açúcar. São os micro-organismos eficazes. Inoculante. Aqui eu preciso de mais dois litros de água. Então, pessoal. Três litros não deu. O que é que é que é a tornozinha? É um litro não deu, né? Três litros não deu. É três? Aí pode pôr água normal agora, né? Isso. Porque lá no fundo ficou, né? Ficou seco, né? Ficou seco. Aí pessoal, ó. O quibe é o seguinte. Vocês vão apertar. E não vai chegar a sair água. Mas vai montar. Tá? Vai montar um bolinho. No caso aqui, o bolinho não está montando direito ainda. Está faltando água, né? Está faltando água, mais umidade. Que é uma umidade perto de 50%. Oxi. É um cachorro doido ali. Vem, tio. Aqui, ó, Rodrigo. Ó, o que vocês não sabem aí, o importante mesmo, que o Bokashi é ótimo, é um ótimo adubo aqui, da terra para o solo, micronutrientes, todo mundo já sabe. Mas o que o pessoal não sabe, o mais importante é que vai ficar tudo para a escola, aqui para as plantas. Esse é o mais importante. Eu quero ver o Toquinho aplicando. Não, tem que, olha, tem que bater a foto desse pessoal aqui, com a mão na massa, espera aí. Espera aí, a gente não vai embora, cara. Ainda não está na hora de ir embora. E aí, o Fiquinho ainda vai. Não, a Vanessa aí, eu já vou colocá-la para fazer mais Bokashi. Olha que bracinho bonitinho. Olha que bracinho bonito. Ó, aqui, ó. Esse aqui já tem algumas partes que já estão formando. É, mas parece que ainda falta um pouquinho. Para ele fazer aquele bolinho, né? Isso. Aqui embaixo, aqui, ó. Ainda tem seco ainda. Ixi, ainda está seco. Está, embaixo para o lado ali, ó. Ainda tem bastante coisa no fundo que está... A panelada de... É você, rapaz. Vou pegar. Ele não está fazendo ainda. Está desmachando. Se estivesse... Você não quer espejar direto, Carlos? Se estivesse correndo água, é porque foi demais. Se foi demais, aí você tem... O que eu recomendo, para compensar caso tenha exagerado a água, é pegar um pouco mais de parela. E secar ele um pouco, né? Isso. Onde acha... Para que serve essa mistura e como encontrar todos esses produtos? Se você quiser ir comentando e compre isso, onde acha o EM. Bom, o... Fala que a gente tem um vídeo no canal, né? Farelo, né? Tem o Porquê que serve o EM. A gente fez a live. Tem bastante coisa no canal. A gente tem... Esse farelo de trigo, você vai encontrar onde? Farelo de trigo você encontra em casa de ração animal. Ração para cavalo. Tá? Farelo de trigo ou farelo de arroz. O farelo de mamona, torta de mamona em loja de agropecuária. Também tem na verdemaninha.com.br. Farinha de osso, a mesma coisa. O Iorim, também em loja que vende adubo, tá? É, tá quase lá. Tem umas partes que estão... Tem uma parte seca aqui, ó. Estão secas no fundo. E aí, doidão. Vai dormindo um pouco. Aí. Aí, acho que não estabilizou. Ainda não tá fazendo rolinha. É, ela fica... Eu acho que vai ficar assim, abrindo. Nada aqui, perfeito. E a gente vai fazer a fermentação anaeróbica, tá? O que é anaeróbica? Sem ar. E tem a aeróbica, também. A aeróbica é um pouquinho diferente. A vantagem da aeróbica. Fazer grandes quantidades e ficar mais rápido. E em mais ou menos sete dias você já tem o seu bocache. Pronto para usar. E aí, Cláudio, vai encarar? Não, não é, Cláudio? O negócio vai ficando pesado. Eu acho que tá... E aí? Ó, tá quase lá. Tem uma farofa aí? Tem uma farofa aí. É o trigo, é o quibe? É, o quibe. Rodrigo, pode comentar que depois a gente vai deixar a receita aí pro pessoal. Isso, a gente vai deixar a receita. Receita de 10 quilos. Se alguém tiver dúvida, vai perguntando e eu vou respondendo aqui. Vai amar? Se você tiver vendo esse vídeo depois, se tiver dúvida e quiser perguntar pra mim, acessa lá verdemania.com.br. Pergunta no WhatsApp. Aí já tá formando. Na próxima aí o pessoal vai vir e colocar a mão na massa aí, viu? É isso aí. Tem que conhecer aqui o plantar em casa. Bom, aí. Já tá. Embaixo tá seco ainda. Rodrigo, só comentando. E se a pessoa já aplicasse isso aí? Teria alguma vantagem, desvantagem? Seria alguma coisa ainda? Não fermentou, não multiplicou os micro-organismos. Então você não tá colocando quase nada de micro-organismo na sua terra. E também não disponibilizou alguns nutrientes aqui da massa. Então tem que fermentar, pessoal. Bokashi é farelo fermentado. Tá? Põe mais água? Mais um pouco? Deixa eu ver aqui. Soltou, né? Soltou um pouco só. Quer mais água? Vamos ver o que quer. Pega um pouquinho. Então, pra vocês verem. Só meio o baldinho. Vai sempre de acordo com o farelo que você compra, dos outros itens. É, que vai dar quantos litros de água você vai usar. Tá ferramado. O cachorro tá com barulho ali. Tá brigando. Tchau. Já põe aí um pouco. Pega aí um pouco. Pega aqui mesmo? É, acho que já tá. Tá bom, Rubê? Isso, agora é só misturar. Tá aí. Beleza, tá bom. Tá bom? De água tá bom. Você vai pegar e vai montar o bolinho. Não vai escorrer água e ele não vai desmontar totalmente, rapidamente. Então já deu. Isso aí. Bom, agora vamos pra outra parte. O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer ele anaeróbico, né? Ou seja, sem ar. Pra fazer sem ar... Tá precisando, esse negócio ficou um pouco... Isso. O que que a gente vai fazer agora? Vamos preparar... Rapidinho. Opa, eu já volto. Um pouquinho vai conversar com vocês enquanto eu já volto. Então olha, hoje foi aula de bocacha aqui. Ontem teve poda, ontem de onde também poda. Estamos esperando o pessoal que tá assistindo aí agradecer. Aqui hoje a gente tá bem definido, né? Chove e para, chove e para. O pessoal passando aqui é a obra do nosso telhado, olha. Resolvendo o telhado, Não precisa mais desse... Vai e volta. Essa é a verdade. Já tá começando a pingar, vamos pra dentro de novo. E dia 15 e 16 tem curso de doenças no pomar. Dia 17 é o da Sandra, de plantas medicinais. Então já convidar o pessoal. Já se inscreve no... A gente vai deixar na descrição desse vídeo As medidas aqui e o contato também. Que aí você chama no WhatsApp e se inscreve no curso. Por que se inscreve? A gente não tem estrutura para mais de 15 pessoas. Covid e todas essas coisas. Então se chove, olha, não tem... A gente tem que apertar todo mundo dentro da casa. Essa é a puta verdade. Rodrigo, vamos que tá começando a te ver, Rodrigo. Vamos lá. Vamos lá, é isso. Os pedreiros estão mexendo. Pé em Deus, daqui uns dias aí o telhado vai estar pronto aí para resolver isso. Depois eu vou filmar bem a cara do pedreiro aqui para vocês já marcar o nome dele já. Tá, então a gente vai pegar um saco, tá? Grande. E eu vou colocar nesse balde aqui. Aqueles baldes que o pessoal tem em padaria, em lanchonete, enfim. Acabam jogando muito fora isso aqui. Então a gente vai pôr o Bokashi dentro de um saco, dentro do balde, tá? Outra coisa importante, olha, você precisa pôr o saco aqui. E deixar ele bem espaçado. Porque a gente vai bater nesse negócio. A anaeróbica é porque ele não tem ar. Então a gente não pode deixar ar no Bokashi. A gente vai colocar aqui. E vamos colocar o nosso Bokashi aqui dentro. Vamos subir essa bacia, né? Se não, você vai... Acabar que a bolinha aí, né? Eu vou pegar com você. Tem que pegar dois... Vamos lá. Vamos que você vai ter que acabar com essa aula aí. E a gente vai tomar um banho. Pessoal, depois nós vamos fazer com bastante calma aqui, com certeza. Acho que cabe aqui, cara. Põe ele aí. E aí, acho que dá pra colocar esse cara aqui. Que eu vou bater aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Então, ó. Vocês vão colocando, tá? O Bokashi dentro. Tem um cheirinho de... mais de trigo, né? E um pouco de fermentar. Só faz mais um comentário. Pra quem que serve o Bokashi, né? O pessoal tá perguntando. Então, o Bokashi, ele serve pra trazer vida pro solo através dos micro-organismos. Serve pra trazer também alguns nutrientes que a gente colocou aqui. Arejar o solo, né? Mudar a estrutura dele. É um super adubo e um condicionador de solo, tá? Que traz vida pro solo. Agora vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão ir colocando por partes aqui e vão socando. Tem que socar, tá? Pra que socar, gente? Pra eliminar o ar entre eles. Rodrigo, aí você vê como você quer virar finalizar e a gente... Termina. Sim. Ó, só mostrar pra vocês ali o amigo do Rodrigo, ó. O Rodrigo vai levar embora hoje, ó. Dormindo na chuva, ó. O amigo do Rodrigo aqui. Ele tá dormindo na chuva. Será que é verdade? Plantar em casa, Diana, fica... São Roque, tá? Divide o Itapeli com o São Roque. Vamos lá, Rodrigo. Agora a gente vai colocando aqui, ó. E vai socando. Tem que tirar o ar, tá? E pra vocês fazerem isso, então tem que ser um balde que resista a colocar peso pra socar ele, ó. Aqui, ó. Ó. Não... Não tem espaço. Tá? Vamos lá. E aí você vai encher mesmo, Rodrigo? Vamos encher. Eu ia falar, se você quiser fazer uma simulação, explicar pro pessoal e a gente terminar lá. Rapaz, essa chuva tá... Pra você, você que manda. Tá de boa essa chuva. Não tem nenhum problema não. Seria até bom dar uma misturada. O pessoal tava perguntando. Isso aqui é um... Não é um... Super... É um mega adubo. E a gente vai usar aqui. O japonês que o diga, né? O pessoal que usa muito isso. Isso aqui é de origem, tá? É japonesa. Técnica de agricultura japonesa. Ah, então a gente usou EM, micro-organismo, inoculante. Usou a parte sólida. Rodrigo, um pouco disso aí você não pode levar lá pra loja não? Pro pessoal? Oi? Você não pode levar um pouco disso aí pra loja lá? Que o pessoal tá perguntando. Pra como loja? Pra loja sua, lá pro pessoal. Não, rapaz. Lá eu vendo já um pronto industrializado. Eu não consigo atender o pessoal, não. Isso aqui eu faço só pros amigos. O pessoal ir pra aqui pra plantar em casa nas aulas. E como eu disse, tem várias receitas, tá? Vocês vão falar, ah, mas do fulano e tal é diferente. É, é diferente. O do Silvio, nosso amigo Silvio aí faz de uma outra forma também. Então você pode usar variados farelos. Dá pra pesquisar, vai encontrar muita coisa. Tem gente que também não usa isso aqui, acaba usando material biomassa. O cara faz a... Ele roça, né? E faz em cima do material que ele roçou. Ele deixa secar e faz em cima da palhada. Também vai funcionar. Porque a base, a palhada vai dar base igual o farelo de trigo que tá dando pra gente. Mas esse aqui é pra você fazer em casa, tá? Aneiróbico. Sem ar. Por isso do pote aqui. Não sei com quantos quilos isso aqui vai ficar. Leve não vai ser. Normalmente eu digo depois, quantas gramas por planta assim você costuma colocar? Plantas novas, por exemplo. Então, se você vai plantar num berço que a gente faz lá de 60 cm, você pode pôr até 600, 700 gramas de bocache. Por cima, depois, você vai pôr por cima, aí você também pode repetir isso, mais ou menos meio quilo, 600 gramas. Mas aí vamos ver se dá pra mostrar como é que aplica. Aplica é muito simples, né? Você vai aplicar esse bocache depois que ele fermentou. De preferência num dia assim, que acabou de chover. Tem que estar úmido a terra. Aí você vai aplicar, você pode aplicar sobre a parte de cima da terra ou fazer um buraquinho. Porque o que acontece? É importante saber, a maioria dos micro-organismos ficam a 20 cm do solo. Tá? No máximo 20 cm de profundidade. Então, não adianta ficar enterrando esse tipo de coisa a 80 cm. E falando, a planta vai lá buscar. Não, não vai dar nada. Não vai funcionar. Tá? Como é micro-organismo, tem que ser na parte de cima do solo. Então, você pode até, né? Você tem a raiz da planta. Você não pode, como a gente viu ontem o professor falando, detonar as raízes. De forma alguma. Mas você pode dar uma descoberta, pôr o bocache, devolver aquele pouquinho de terra e colocar a cama morta em cima. Aí vai funcionar bem, porque ele não vai sair, né? Na primeira chuva. E aí você pode aplicar isso a cada 3 meses, 6 meses. É importante aplicar sempre, tá? Se vocês fizerem 10 kg, vocês vão ter bastante material. Porque ele dura 6 meses, pelo menos. Pronto, ó. É... tem uma... um rolo lá de barbante, uma tesoura. Não sei se tá firmando. Deixa eu ver se tem um perbimento aqui. Ó, é... E aí, o... 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 o cultivador deve estar falando. Tem que ter disposição. Ou pensa que é só plantar? Não, até aqui é arte, força, artesan... Conseguiu achar? Desculpa, é barbante e uma tesoura. Barbante e tesoura, vamos ver. Então, a gente vai preparar para fechar aqui. Vocês podem usar até dois sacos, tá? Eu usei um só aqui na pressa por causa da chuva, mas você pode pôr dois, um dentro do outro. Que aí você vai vedar melhor. Não pode saco furado, viu? Então, o que eu vou fazer? Não sei se dá para mostrar aqui a câmera. Eu vou... Então, eu vou enrolar aqui, ó. O meu saco. Tá? E ir tirando o ar dele, ó. Eu vou tirar o ar desse saco aqui, ó. Tá, chegou em um ponto, eu parei. E aí eu vou amarrar com força. Média Rodrigo, quanto tempo que você vai deixar assim nessas condições? É assim, pessoal. Se tiver um tempo como o nosso agora, que é primavera, que não está frio, 15 dias é suficiente. 15 dias, mas está de bom tamanho. Se tiver uma época muito fria, aí pelo menos 20 dias. Tá? Então vocês podem deixar entre 15 e 20 dias tranquilo. A Suzete falou que vai fazer na casa dela, Zé. Vai ser bom. Estou testando. Estou testando. Eu já testei. Não, mas é muito bom. Muito bom. Você vê a reação... A reação na planta assim é... Bom, aí a gente vai tampar. Se vocês arrumarem tampas hermeticamente fechadas, é a melhor coisa, tá? Esse aqui não é hermeticamente fechado. Por que hermeticamente fechado? Porque todo esse cuidado de tirar o ar. Senão ele fermenta de outra forma. Aerobicamente. Em 20 dias aerobicamente vai ficar fedendo. Vai ficar um cheiro ruim. O bocachio tem que permanecer com aquele cheiro... Cheiro agradável de vinagrado, tá? Rodrigo, você pode repetir a receita? A gente explicando também que a gente vai colocar o vídeo na íntegra no YouTube. Olha lá pessoal, tá? Eu tiro o ar e fecho. Quem puder assiste o vídeo de manhã do EM, né? A gente fez uma live do EM. E depois assiste isso aqui. E eu vou reforçar o lacre como? Já vou. Deixa eu comentar. O pessoal que chegou agora, a gente vai deixar na descrição do vídeo. Provavelmente amanhã. Tudo que foi colocado aqui. A gente fez uma live de manhã sobre o EM. É legal vocês assistirem. Tem outros vídeos também do Rodrigo Santos sobre o EM. E convidar hoje, por exemplo, é um dia de curso que a gente tinha marcado. Pro pessoal vir fazer isso aqui junto com o Rodrigo. E acabou sobrando pra ele. Convidar o pessoal nas próximas aí. Mas a gente vai colocar o vídeo na íntegra. Porque deu uma travada na internet. Acabou a força. Voltou. Chuva forte. E a gente vai colocar de novo aí tudo na íntegra. Pronto aí, Rodrigo? Tô ganhando tempo aqui. Então, mais uma vez convidar quem puder dar uma força aí. Mesma coisa. A gente tem que falar. Vou deixar o pix na descrição aí. Qualquer ajuda é bem-vinda aí. Não é pra ficar pedindo dinheiro não. Mas qualquer ajuda é bem-vinda. Pra gente terminar a obra aí do telhado. E já ajuda mesmo. Olha lá Rodrigo. Depois do tempo que vocês fizerem, tá? Se vocês fizerem assim, anaeróbico. Sem ar. Vai demorar, como eu disse. De 15 a 20 dias, tá? 21 dias. Vocês podem misturar com carvão. Então você pode misturar com farinha de carvão. Esse aqui é um produto pronto. SumiSan. Que a gente vende. Que é um carvão enriquecido. Carvão em pó enriquecido. Com farinha de peixe e melaço. Mas você pode fazer o seu próprio carvão. Você tem que... O ideal é que você consiga moer o carvão. Até ele ficar em pó assim, ó. Tá? Pra ver? Tá pegado. Né? Então esse carvão em pó, você vai pôr pra 10 kg de bocache. No caso tem que ser pó. Não podia ser ele granulado não. O ideal é em pó. Tá? O ideal é em pó. Se for, vamos dizer assim, uns grãos brutos. Grão meio bruto, pode fazer também. Você pode fazer com um pilão. Dar um jeito de esmagar o carvão. Carvão de churrasqueira serve. Lembrando. Carvão de churrasqueira antes do churrasco. Você vai tirar do saco. Que é o carvão vegetal. Aí você pode fazer. Carvão ativado não serve. É só carvão vegetal, tá? Mas você vai misturar depois que o bocache estiver pronto. Não precisa ser agora. Ou se você tiver por aí, quiser mudar a receita. Pode misturar também um pouco de... Casca de arroz carbonizado. Olha o tucano. Esse aqui que é tom, viu? Olha, mas é bonito, hein? O tucano, aquele ali é alma de gato. Alma de gato? É alma de gato. Deixa eu tentar filmar ele aqui. Alma de gato também é um animal onívoro que come ovos. Come... Come ovos? É, ele é carnívoro também. Olha só. Tá escondido ali, pessoal. Não dá pra dizer não. Tanto o tucano quanto o alma de gato são dois concorrentes aqui. Que come filhote, come ovo. Ah, eu não sabia não, né? Sim. O tucano, às vezes vocês vão ver que tem pássaros que espantam ele. Que estão tentando morder ele igual o morde-gavião. Porque ele é uma ameaça pro ninho. Sim. É bonito, mas é... É, eu achei bonito, mas ele tá logo em cima do galinheiro, né? É, ele come também esses bichos ovos. É, mas a explicação sua aí. Então, vocês vão usar aqui torta... Torta. Casca de arroz carbonizada, que tem bastante silício. E essa parte aqui, tudo que é carbonizado, o micro-organismo usa porosidade como casa e alimentação também. E isso aqui pro solo é muito bom, tá? Tem toda uma relação aí com a parte de física aí. Física e química aí do solo. Será que seu amigo ali tá bem? Ele tá balançando as pernas? Quem? Seu amigo ali. Tá sonhando? Tá sonhando, balançando as pernas ali. O mini balançando as perninhas. Vamos lá, Rodrigo, que tá voltando de novo. Então, uma outra coisa que eu faço pra ajudar a isolar mais... É colocar esses MagiPak. Isso aqui na pressa. E aí, de novo. Pessoal, é que tá chovendo de novo aqui. O negócio tá... Hoje tá interessante. Tá molhando? Entra pra dentro. Entra pra dentro. Entra pra dentro. Pô, só falta isso aqui. Ó, olha o tempo hoje. Aqui tá bem... Aqui é um plantado em casa em São Roque. Então, vocês podem colocar, ó... O MagiPak. De uma marca boa, não. Essa que eu comprei. Porque essa aqui é... Calma, eu dei na pressa. Na pressa. Eu só entendi. Ao vivo, na pressa. Enfim. Aí é isso. Vocês vão colocar o MagiPak. Ajuda a isolar, né? A deixar hermeticamente fechado. Vamos passar bastante aqui. Vão deixar no local com uma temperatura razoavelmente fresca. Sem luz. Né? Durante, como eu disse, de 15 a 21 dias. Dependendo da temperatura. E aí depois vocês vão tirar isso. Quando vocês tirarem, tá? Vocês vão pegar a mesma bacia que vocês usaram pra... Fazer mistura. Fazer mistura. Pra fazer mistura. E vão colocar ele. Vão colocar e vão pôr no lugar também. Sem luz. Seco. Um lugar seco. Pra secar um pouco. Por quê? Se você colocar ele logo molhado. Assim. Úmido. Num saquinho. Ele vai voltar a fermentar. E quando ele voltar a fermentar. Por quê? Aí ele ainda vai estar mais ou menos com 50% de umidade. Ele vai continuar fermentando. E aí vai estragar o seu bocache. Porque... Ou vocês usam ele de uma vez. Rapidamente. O ideal é que vocês sequem ele. Até que ele fique mais ou menos perto de 20% de umidade. E aí vocês podem sacar e guardar por 6 meses. Então aquela coisa. Quando vocês aplicarem. Se aparecer as ifas ali. As micelos. Tiver cheio de coisa branca. Beleza. Tá funcionando. Não se assustem. É assim que fungo parece. Então... E outra coisa. Desses 6 meses aí que vocês vão colocar. Vão guardar. Se puderem lacrar o saco. Se tiver um saco lacrado. É melhor. E aí dura todo esse tempo. E vocês podem ir usando aos poucos. Né? Tá bom? Ô Rodrigo. Depois de um dia que te abrir aqui. Eu mando as fotos pra você. Eu gravo o vídeo aí. Sim. Uns 20 dias. Mas a gente vai lá pra dentro. Pra colocar outro desse aí. É. Fala com o pessoal aqui. É. A gente... Tá chovendo né? Pra você também. Sim. O clássico acho que tá na lente da câmera. Dá. Pessoal é isso. Agradecer vocês aí. Agradecer o pessoal que tá... Que ficou aqui com a gente. E... O Toquinho. Com essa oportunidade de ensinar. Qualquer dúvida. Como eu disse. Verdemania.com.br Se você quiser comprar alguns ingredientes. A torta de mamona. Farinha de osso. Pó de rocha. A gente tem lá no nosso site. Verdemania.com.br Usa aí o cupom. Quando for comprar. A escola. Plantar em casa. E... É. Se precisar de ajuda. Se tiver alguma dúvida. Não precisa comprar nada. É só chegar lá. E pedir uma... Uma dú... Pedir uma... Deixar sua dúvida. E a gente dá a resposta. Agradecer também. Quem me ensinou a fazer isso. A primeira vez. Aí o engenheiro agrônomo. Kunil Nagai né. Que tem um livro ali. Se vocês quiserem. No Bunkio da liberdade. Tem um livro muito legal. Que é. Novas técnicas agrícolas japonesas. Ensine a fazer isso aqui. Mostra no vídeo. Como é que faz. E além disso. Tem várias outras. Tem outras técnicas mais avançadas aí. Com... Você tem que fazer um pouquinho de cálculo. Comprar alguns itens. Etc. Mas é muito interessante. Legal. Deixa eu comentar aqui. Ó. Quer dar parabéns ao Rodrigo. É óbvio que a gente esperava estar lotado aqui. Mas eu acho que muita gente marcou. Acho que a previsão do tempo assustou né. E realmente. Se o pessoal vem. Sim. Era complicado. Porque caiu. Uma tempestade mesmo. E... Fica aí até isso. Volto a dizer que o Rodrigo. Ele tá vendo aqui. É. As aulas aqui são todas gratuitas. O espaço é todo voluntário. Tá dormindo aqui desde... É. Já faz. São duas noites. Cheguei aqui sexta às sete da manhã. O pessoal já mudou pra cá já. Mas é que eu estou falando. A gente tem a obra do telhado. A obra do banheiro. Você tá vendo os pedreiros passando aqui. Então toda ajuda aí é bem vinda mesmo. Tem as ervas baleeiras que a gente tá vendendo aí pra ajudar. E... Tem outros cursos aí que vão vir. Como eu te falei. Quinze, dezesseis. É... Doenças no pomar. Dezessete. A santa com ervas medicinais. Quem sabe a gente tá com pelo menos um... Uma lona aqui. Um puxadinho. E Rodrigo. Parabéns. Olha pessoal. Essa aula aqui. É uma aula show mesmo. É uma aula que assim. Eu enchi o saco do Rodrigo. Pra todo mundo vir. Pôr a mão no bocache. Mexer. Sentir ali. Cheirar. O principal de tudo. Pra depois ter no seu pomar. Tá bom? Mas eu sei que vai ficar gravado. Todo mundo vai curtir. E eu vou deixar o contato da loja do Rodrigo lá. E não é só isso que você tinha dúvida né Rodrigo. Pessoal. Tudo quanto a dúvida de adubação de pomar. Feitilizante. De tudo. Que a gente pudesse... Que a gente souber. Às vezes a pessoa chega. Eu quero cultivar melão. Rapaz. Eu não sei. Eu tento perguntar pra quem talvez saiba. Mas... Tem coisa que a gente sabe. Tem coisa que a gente não sabe. É. Mas a gente indica o Rodrigo. Que a gente sabe que precisar. Tá na mão ali. Viu. Valeu Rodrigo. Valeu mesmo. Obrigado pessoal. Mão de artesanato. Vou até bater uma foto aí né. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí Rodrigo. Vou pra encerrar aqui. Pera aí Rodrigo. Vamos lá. Pera aí Rodrigo. É... Ô Rodrigo. É... Tem que ter uma audição pra falar aqui né. Pra repetir. Agradecendo você. E vai ficar essa live né. Pera aí. Sim. E tem outras aulas, e em outras aulas eu uso outras receitas, e como eu disse, eu não estava errado. E também não estou totalmente certo. Aí, que legal, então. Fechou? Fechado. Depois você fala mal. Tá bom.